Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um mauril, espumante e concentrado. Aqui nessa bacia eu vou colocar um litro de água, temperatura ambiente, da torneira. Olha, pessoal, eu comprei esse aqui, é um lava-louça da IP, ultra concentrado, ele é em gel, pessoal, ele é em gel concentrado, pessoal. Então, esse aqui tem 416 gramas e eu vou colocar ele aqui nesse 1 litro de água e vou mexendo. Esse lauril, pessoal, ele vai servir pra fazer lava-louça, pra fazer detergente e lava-louça, ele vai servir pra fazer sabão, sabão líquido. E também vai servir pra fazer shampoo também, pessoal, porque pode fazer shampoo, porque ele é neutro. E pode fazer sabonete também, com esse lauril, que esse aqui é neutro, não tem problema nenhum. Pessoal, agora depois de bem mexido aqui, misturei bem com 1 litro de água, temperatura ambiente da torneira. A gente vai usar a glicerina bidestilada, vamos colocar 4 colheres, 4 colheres de sopa. Tô usando a bidestilada mesmo, porque eu quero que tudo fique transparente, que tudo fique grandinho assim, transparente. Pessoal, agora aqui, ó, tem um vidro de detergente, de detergente EIP, clear também. Agora eu vou intercalar, que aqui tem salmoura, aqui tem 500 ml de água, tem 3 colheres, 3 colheres dessa aqui de chá de bicarbonato de sódio, e uma colherzinha dessa aqui de sal e uma dessa aqui de açúcar. Pessoal, eu mexi bem e já deixei ali reservado e ele já ficou transparente também. Eu deixei bem adiantado pra ele ficar bem transparente. Agora a gente vai intercalar um pouco de salmoura e um pouco desse detergente. Vamos intercalando, pessoal, que ele tem a mesma quantia, meia-meia. Aqui tem 500 ml e aqui também tem 500 ml de detergente. Ele vai ficar, pessoal, bem concentrado e bem espumante mesmo. Igual eu já falei, ele vai servir pra fazer qualquer tipo de coisa que vocês for fazer. Porque o detergente é neutro e esse concentrado também ali é neutro, então vai poder usar no sabonete. Vai poder usar também no shampoo se for fazer. Aqui vai o resto. Vamos deixar um pouco aqui viradinho assim pra ele sair o resto dos detergentes que tá lá dentro. Pessoal, ele vai render aproximadamente uns 2 litros, uns 2 litros e meio, mais ou menos, pessoal, que ele vai render aqui. Eu vou mostrar pra vocês a consistência que ficou. Vamos colocar o restinho aqui. Que ficou lá. Vou mostrar pra vocês agora, pessoal. Espumando, tá super bem. Não precisa nem falar que dá pra ver. Agora eu vou mostrar a consistência dele. Olha. Olha, eu puxando a espuma pra lá pra vocês verem. Que beleza que ficou, pessoal. Olha. Bem concentrado mesmo. Olha, pessoal, que lindo. Pessoal, eu vou esperar baixar um pouco essa espuma aqui pra dar pra mostrar bem pra vocês, pessoal. Porque tá espumando demais. Olha, pessoal. Abaixou a espuma. Agora vou dar pra mostrar bem pra vocês. Como que ficou. Pessoal, esse aqui, se vocês tiverem o supermercado Jaú Serve na sua cidade, aí vocês podem encontrar. Porque aqui eu encontrei no Jaú, no Jaú Serve. Foi isso aí, pessoal. Então, pessoal, o resultado do nosso Lauril Espumante Concentrado. Se vocês gostaram, comente aqui embaixo. Não esqueça de ativar o sininho pra receber a notificação. Compartilhe. E se inscreva no nosso canal. Um grande beijo. E até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.